Fala meu patrão, tá bom Nanico? A luzinha tá apagada Nenhum código de falha mais Ler códigos de falha Sem código de problema, não tem código de defeito Esse aqui é o sinal antigo, né? Primeiro cilindro, terceiro, quarto E segundo O tempo de queima do primeiro 0,67 milissegundo O 3 que era o único que tava legalzinho Que a gente tinha visto, 1.9 0,49 E 0,99 E todo deformado, não tem residual A tensão de disparo aqui do 4 Saiu muito alto Então vamos soltar aí a análise agora Pra gente ver, que a gente já instalou Vou pôr ele pra gravar aí Instalado já as bobinas novas, velas Olha que maravilha Olha pra você ver Agora a gente tem aquela linha de queima Padrão em todos os cilindros Beleza? Olha a tensão de disparo 50, 53, 49 60, 55 Lá chegou 56 agora Isso varia um pouco mesmo Beleza? Tempo de queima, né? Já deu pra ver a diferença Agora vamos lá no No sinal aqui, né? É, a gente tinha medido os tempos de queima, né? De cilindros Pra gente Aí agora a gente tem aquele padrão Ó Esse aqui é o cilindro 1 Ó, a linha de queima 1,659 do primeiro cilindro Não sei se você lembra Mas Tinha cilindro que tinha 1 terço só Do tempo de queima do cilindro 3 Que era o melhor Ó Esse aqui é outro cilindro A gente pode medir todos eles Você vai ver que todos eles Tem uma linha de queima bacana Vou te mostrando dessa forma aqui Que foi a forma que eu te mostrei da outra vez Ó, bateu de novo 1,6 O cilindro 4 Tinha 4,04 de tempo de queima, né? Agora olha que beleza A gente tem 1,7 na linha de queima 1,8 milissegundos 1,7 1,7 Show de bola, tá vendo? Nenhuma falha de combustão registrada Não sei se você lembra Eu te mostrei que no scanner A gente tinha no cilindro 4 Acontecendo várias falhas, né? Em tempo real 1,2 e 3 não Mas no 4 tinha Agora não tem Só que o nosso ajuste de curto prazo Tá com a mistura rica ainda Tá? Ele teria que estar próximo de zero Eu vou dar uma volta com o carro Pra ele queimar O que ele deu de acesso aí Pra gente ver se ele volta ao normal Se não voltar A gente vai conferir Bico, pressão de bomba E por aí vai